Minha gente, nem sei dizer o quanto eu e minha família amamos arroz doce, mas por aqui essa receita ganhou uma versão mais leve, sem leite condensado e sem açúcar. Pensando na gente que foge dessas versões que engordam e atrapalham a nossa dieta, separei essa receita light e deliciosa que vai conquistar a sua barriga. Minha gente, é isso mesmo. E eu ainda descobri, provando essa receita, que usar leite de castanha de caju deixa a receita mais docinha e muito mais saborosa. Olha só! Então chega de conversa e vamos começar colocando arroz branco cru. Não tem problema em ser arroz branco, tá? Eu usei esse porque não gostei quando eu fiz com arroz integral. Agora adicione 4 xícaras de leite vegetal. E eu tô usando o leite de castanha de caju no lugar do leite condensado ou leite desnatado da versão tradicional. No meu aplicativo tem receita. Adicione também adoçante culinário e canela em pau. Misture bem. Quero saber, onde você mora é tradição comer arroz doce? Você já fez alguma vez essa receita na vida? Deixa nos comentários que eu tô super curiosa pra saber. É uma das minhas receitas favoritas. Agora leve a panela em fogo baixo e cozinhe tampado por 15 minutos. Mexa umas duas vezes durante esse tempo. Galera, nesse ebook de 105 receitas que vocês estão vendo na tela, vocês vão se impressionar com tanta receita saudável, fácil e barata. É uma coletânea com as receitas FitPet de sucesso. As receitas minhas que vocês mais fazem e me mandam fotos. Assista esse vídeo até o final pra ganhar um cupom com 50% de desconto na compra desse ebook. A receita escrita desse arroz doce, vocês já sabem, tá? No meu aplicativo Cozinha FitFet. Baixe agora pra acessar a lista de ingredientes completa e não errar essa receita. Agora adicione água e coco ralado sem açúcar. Eu adoro coco. Misture e cozinhe por mais 5 minutos. Amores, vocês podem compartilhar esse vídeo. Muito obrigada já por essa ajuda, tá? Compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas se juntem a nós nessa Cozinha Fit. Eu adoro comer esse arroz com mel. Se você for vegano, você pode usar melado de cana ou agave. Mas com mel, esse arroz doce fica top. Gente, que delícia essa receita. Não perdi nada pra versão tradicional, que é muito doce até. Essa versão é super fácil de fazer. Os ingredientes deliciosos e saudáveis. A receita escrita desse arroz doce light está no meu aplicativo Cozinha FitFet. Baixe agora pra acessar a lista completa dos ingredientes. Baixe pela lojinha do seu celular.